Olá pessoal, estou agora com a mandala da sabedoria, escolha uma das cartas, vê qual que chama mais a sua atenção e fica fixa o olhar nessa mandala, porque ela vai trabalhar questões aí energéticas em você. E eu vou passar uma mensagem, a primeira carta é essa aqui, a mensagem é, não espere muitas alterações para agora, no momento deixe tudo continuar como está, deixe fluir, dê atenção ao seu sistema imunológico e se você gosta de magia é hora de aprender e praticar rituais, realize uma transmutação nos sentimentos negativos que surgirem. Bom, a segunda carta é essa, a mensagem é, espere alterações na sua vida material e espiritual, você terá mais sorte, né, jogue ou arrisque seus recursos em algo incerto, se está muito bem, também pode ter instabilidade, então cuidado, dê atenção ao seu sistema circulatório e o amor está numa fase incerta. Bom gente, é isso, até o próximo vídeo. E aí